Em 2012, tivemos mais de 100 atividades presenciais. Em dois anos, 12 mil profissionais de e-commerce já interagiram com o e-commerce Brasil. Recebemos mais de 6 mil profissionais em nossos eventos. Foram mais de 300 palestrantes e professores transmitindo conhecimento. De visitas técnicas e jantares a cruzeiro marítimos e grandes congressos. Organizamos os 5 maiores eventos de e-commerce já acontecidos no Brasil. O Fórum E-Commerce Brasil 2012 bateu todos os recordes e reuniu quase 3 mil profissionais em São Paulo num único dia. Duplicamos conteúdo e alcance da revista impressa, com todos os exemplares esgotados. A marca de todos os mantenedores acompanhou cada pequena ação realizada pelo projeto. E-Commerce Brasil já é o maior site de e-commerce em língua portuguesa. Agora fazendo parte também do Portal Abril. Já são mais de mil artigos técnicos publicados. 150 mil visitas únicas no mês. O Prêmio E-Commerce Brasil emocionou novamente e premiou os profissionais que se destacaram em 10 categorias. Foram mais de 50 mil votos. Produzimos mais de 150 horas de conteúdo multimídia. Disponível gratuitamente para o mercado. Abriu as portas do e-commerce do Brasil para fora. Com mais de 10% dos participantes estrangeiros e cobertura de publicações internacionais. 250 empresas avaliadas e apresentadas no catálogo de fornecedores do Brasil. Cobriu os principais eventos de e-commerce do mundo e realizou edições brasileiras de cobertura. E tivemos mais de 1.500 citações em mídia espontânea em 2012. Junte-se a nós e nos ajude a criar uma referência ainda maior em e-commerce no Brasil. E-Commerce Brasil. Excelência em e-commerce. E-Commerce Brasil. E-Commerce Brasil. E-Commerce Brasil. E-Commerce Brasil.